Tá, em que momento que a gente vai começar a transformação, me diz? Calma, calma, calma. Ah, já? Não, eu não quero me desmontar ainda, não. É, calma, calma, calma. Eu achei muito bom que, antes da gente começar aqui o Ao Vivo, a Lori falou gente, vou precisar de um tempo, não é blogueirinha não, tá? É, a blogueirinha tira a peruca, desmontou, né, bicho? É, blogueirinha porque a pele ela não quer nem tirar. Mas sem vergonha, é, a pele ela não tira. Isso quando tira a peruca, né? Ontem lá na Casa dos Meninos, a gente vê no Corrida das Blogueiras terminou e tal, porque ela foi gravar um vlogzinho terminou de gravar não sei o que lá ela não tirou a peruca até a hora de ir embora, ela é finca. Uma da manhã ela é de peruca. Ela não tirava a peruca de jeito nenhum. Uma agonia. E é que é a mesma cara, né, blogueirinha montada e não montada é a mesma cara. Envelhece sem peruca, né. Dá uma envelhecida. Blogs, eu ia falar. Lori, queria perguntar pra você sobre Corrida das Blogueiras. Estamos aí no terceiro ano. Me fala um pouco sobre a experiência, sobre como foi o convite. Eu tô muito próximo, né, de você e dos meninos. Só a gente... Próximo até demais, próximo até demais, tô achando. É, Gabi, sem ciúme. Mas eu queria saber pra você, assim, como foi quando os meninos te convidaram? Como foi fazer a primeira temporada, segunda, terceira? O que que… Fala sobre o Corrida das Blogueiras, queria te escutar. Ai, pra mim o Corrida das Blogueiras vem de muitos lugares, assim. Tem a parte de eu acreditar que é um dos projetos mais legais que o YouTube tem hoje em dia, né. De criadores muito comprometidos. Tem a parte de viver isso com os meus melhores amigos. De tá vivendo uma experiência que parece que a gente tem 12 anos de idade. Se divertindo com tudo. Tem a parte de enxergar o quanto é bonito trazer visibilidade pra criadores. E o quanto isso enobrece o nosso trabalho. Ao mesmo tempo que o público não faz ideia do lado profissional que a gente vive. É igual no episódio de ontem, a gente fala muito assim, tipo… Ai, o público acha que a gente é montação, é gritaria, é fervo. É stories, 15 segundos, você chega lá e grava. Não faz a ideia do processo todo pra chegar naquilo, né. Então é muito legal trazer isso. E o mais bonito é ver que, tipo, os meninos conseguem construir isso de uma maneira muito autêntica. De uma maneira que eles acreditam desde o começo. E só trazem pessoas que acreditam nisso de verdade, tá? Por isso que a gente tá sempre tão junto nisso. E eu me sinto extremamente lisonjeado deles confiarem em mim. Pra estar ali, não só julgando na bancada e tal. Mas o povo não acredita, mas a gente realmente assiste todos os vídeos de inscrição. Todos mesmo. E alguns muitas, muitas vezes, pra ter certeza e tal. Então eu fico muito feliz e sinto que nossa amizade se estreita a cada ano mais. Por conta disso também. Por eles confiarem em mim pra entrar na casa deles, que é o Corrida, sabe? E pra mim isso é mágico. Eu sei que um dia a gente não vai mais ser youtuber, não vai mais trabalhar com isso. Mas as memórias que a gente constrói nessa trajetória, pra mim, são mais importantes. E sobre a temporada desse ano, eu acho que são as pessoas mais talentosas que a gente podia ter, a gente tem ali. É claro que durante as provas, o talento é muito colocado ali, né? A prova de vulgo mesmo. Então às vezes pode parecer que não vem tanto, que vem aquilo, que vem aquilo. Mas a gente sempre sabe o que esperar de uns, esperar de outros e tal. Eles entregam muito. São pessoas incríveis, pessoas que já estão aí com tudo pra ritar na internet. E só cabe a vocês seguirem eles e votarem na final, tá bom? Vamos ver quem será que chega na final. Afinal, entre eu e blogueirinha. Votem em mim, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas foi uma experiência pra você. Você já tinha feito Super Bonita, antes do Corrida, né? Mas como é esse papel de estar ali julgando o trabalho da pessoa, assim? É uma das coisas mais difíceis de se fazer. A gente julga muito os outros na internet, né? Mas ali a gente tem muita consciência de que o nosso julgamento não só o julgamento, mas só o fato da pessoa entrar ali é um divisor de águas pra vida e pra carreira dela. Então a gente leva isso muito a sério. Em todo momento a gente se coloca, tá, se eu tivesse aqui e precisasse dessa chance, precisasse de um julgamento sério eu preciso dar essa palavra que eu daria, entendeu? Tipo, preciso dessa sinceridade que eu gostaria de receber também. Então muitas vezes as pessoas que a gente acha que tem muito potencial não entregam e tal, não importa o potencial que ela tem. O que importa é o que a gente tá vendo ali na hora. Pra mim, chegou naquele nível que o Corrida merece, tá, desde o começo. Só não tava no começo por causa de patrocinadores, falta de verba mas ano que vem vai ter mais ainda, se Deus quiser. Então a gente chegou num nível assim que eu falo a gente, né? Parece que o projeto é meu, mas eu me sinto parte do projeto, gente. Mas é que você tá em todos os momentos, né? Você tá na seleção, a gente tá ali na salinha ligando pra todos vendo, na verdade, né? Não é a gente que liga de fato, a produção que fala com os convidados todos e a gente assiste. Mas tamo todo mundo ali junto, o tempo inteiro. Sim, sim. Isso é legal, né? Porque a Dia tá inteira ali, tá todo mundo vivendo aquilo. E esse ano, gente, o que é mais legal é que a gente viu tudo que eles falavam em todos os momentos. Porque tinham câmeras em todos os momentos. Isso lá no Super Bonita também tinha. Então a gente sabia coisas que eles falavam que eles achavam que a gente não sabia. Isso é muito massa. Isso conta muito pra gente entender tudo que tá acontecendo. Embora na prova isso não conte, mas a gente entende o que a gente precisa passar pro público, que é a verdade. E a verdade não é só no momento do depoimento ali, uma coisinha ou outra, não. A verdade é tudo que aconteceu. E isso tá vindo agora com a edição, sabe? Pra mim isso é maravilhoso. E a gente também, assistindo os depoimentos, que nas outras temporadas o depoimento era gravado, separado. A gente não sabia na hora o que tava acontecendo. A pessoa que gravava o depoimento contava pra gente, mas a gente não via. Nessa temporada, todas as cenas são… A gente vê, via nos camarins, via em todos os lugares o que tava acontecendo no depoimento. Então a gente entendia uma briga que aconteceu que talvez a gente não pegou na hora, mas daí a pessoa chega ali no depoimento e conta, né. Um medo, as pessoas estão mais seguras ou menos seguras. Então isso ajudava, né. E até na construção das provas, tipo a gente vê a pessoa construindo aquela make, aquele não sei o que lá. Daí a gente percebe, putz, ela errou aqui. A gente até falou algumas vezes, ah, você fez tal escolha errada, não sei o que lá. Não foi à toa, a gente viu as escolhas de todo mundo. Durante a construção, tanto das publis, não sei o que lá. A gente via, putz, ela escolheu aqui, não foi lá, não sei o que lá. Eles deviam ter feito isso, não aquilo. A gente ficou arquitetando tudo e vendo os resultados. A partir de tudo aquilo que a gente viu. Por isso que eu tenho muita segurança no julgamento, tá? Eu não ligo mesmo pra esses comentários, tipo Ai, não sei quem, injustiçado, devia ter sido isso, devia ter sido aquilo. Meu amor, não devia, só quem viveu, sabe? A gente sabe muito mais ainda. Tem que te falar que Diva tá aqui no chat falando que… Não faz mais que obrigação, né, Diva Depressão. Se emocionam, se emocionam com você. O que eu gostei é que é só com você. Não, tô brincando, sei que eles se emocionam comigo. Ai, que amizade linda, né? Lindas! Que amizade maravilhosa!